Eu sem você Amor sem amor, amor sem cidade Eu sem você sou só desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ai, que saudade Que vontade de ver renascer Nossa vida Volta, querido Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Eu sem você Não tenho porquê Porque sem você Não sei nem chorar Só chamas sem luz Jardim sem luar Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinha Só desamor Tenho os olhos cansados de olhar Um barco sem flor O arco sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, é ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descortina um mundo encantador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Lágrima que é pura Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, é ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descortina um mundo encantador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Alegria 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 Sou feliz Eu voltei pra cantar Alegria 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 Sou feliz Eu voltei pra cantar O bom filho a casa torna E eu resolvi voltar Fui assumir um compromisso Fui construir o meu lar Chuva de verão Nunca faltou pra ninguém Eu demorei, mas voltei Eu sou de vocês também Se eu pertenço a vocês Hoje sou de mais alguém Eu demorei, mas voltei Eu sou de vocês também Alegria, alegria Sou feliz, eu voltei pra cantar Alegria, alegria Sou feliz, eu voltei pra cantar O bom filho a casa torna E eu resolvi voltar Fui assumir um compromisso Fui construir o meu lar Chuva de verão Nunca faltou pra ninguém Eu demorei, eu demorei Eu demorei, mas voltei Eu sou de vocês também Eu sou de vocês também Eu sou de vocês também Alegria 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 Não vi Não vi Não, não vi Não, não vi Bater horas Só sei que Morri 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 Sim, morri Em teus braços Em teus braços Amor Amor Velho relógio Para os minutos teus O relógio A me embalar Dá tempo ao tempo Dá tempo ao tempo Dá tempo de amar Oh, para velho relógio, para os minutos teus, ainda não está na hora de falar de adeus. Oh, vai, vai, meu bem, minha paz vai contigo. Vai sim, que talvez sejam mais de seis da tarde. É tarde, é tarde, amor. Ainda bem que aconteceu de ser você. Mesmo porque, com mais ninguém, seria assim. Eu era treva, você criou um mundo novo somente para mim. Ainda bem que aconteceu de ser assim. Igual a Deus, você mandou que houvesse luz. E a luz se fez, iluminando o mundo meu. Eu não leve nunca o seu amor de mim. Não poderia nunca mais amar. Eu decorei amar você, não sei mudar. Igual a Deus, você mandou que houvesse luz. E a luz se fez, iluminando o mundo meu. Eu não leve nunca o seu amor de mim. Não poderia nunca mais amar. Eu decorei amar você, não sei mudar. Eu decorei amar você, não sei mudar. Eu decorei amar você, não sei mudar. A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto deste De amar ainda em ti A CIDADE NO BRASIL Enquanto Eu te esperava Eu te esperava E sou feliz De amar ainda em ti O que resta A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ou se você Queria bem dizer o dia Do primeiro encontro, do primeiro olhar Queria que o tempo parasse Que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente Força eternamente minha inspiração Queria bem dizer o dia Do primeiro encontro, do primeiro olhar Queria que o tempo parasse Que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente Fosse eternamente minha inspiração Ai, como a chuva é triste O céu cinzento insiste Em provocar a minha dor Sei que te amar é inútil Mas tu me julgas fútil Sem compreender O meu amor O céu molha de pranto Minha vidro Minha vidraça E um outro pranto Meus olhos Tristes embaçam Acreditar eu não quero No que hoje No que hoje Esta chuva me diz Que Jamais serei Feliz O céu molha de pranto Minha vidraça Minha vidraça E um outro pranto Minha vidraça Minha vidraça Meus olhos Tristes embaçam Acreditar eu não quero No que hoje Esta chuva me diz que jamais serei feliz. Samba nasce num terreiro, Brota num canteiro em forma de flor. Samba nasce num desejo, Se transforma em beijo, vira então amor. Samba morre numa rua, Onde não tem lua nem um violão. Samba vira verso triste, Vira noite escura dentro da canção. Meu samba é o amor que eu te dei, A flor vermelha que eu te ofereci, O beijo calmo que eu encontrei, Nos verdes olhos onde eu me perdi. Meu samba virou você, E só você não vê. Meu samba virou você, E só você não vê. Meu samba é o amor que eu me perdi. O amor que eu te dei, A flor vermelha que eu te ofereci, O beijo calmo que eu encontrei, Nos verdes olhos onde eu me perdi. Meu samba virou você, E só você não vê. Meu samba virou você, E só você não vê. Não vê. Não vê. A CIDADE NO BRASIL Olhos nos olhos, mãos entre as mãos, amor sem fim Quantos projetos, quantos afetos, quanta ternura Milhões de beijos, quantos desejos, quanta loucura Mas acontece que aparece um outro bem Novos projetos, novos afetos, alguém sem alguém A rotina do amor nunca falha Todo mundo já sabe de qual Alguém chora no fim da batalha Porque outro levou a melhor A CIDADE NO BRASIL A rotina do amor nunca falha Todo mundo já sabe de qual Alguém chora no fim da batalha Porque outro levou a melhor A CIDADE NO BRASIL 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 O azul tem que ser igual Nem o bem, nem o mal Tem que ser igual Tem que ser um véu Tem que ser um céu Pra ninguém chorar Se não, ninguém pode amar Nem o céu, nem o mar Tudo vai parar Por isso tem que ser azul Sempre norte e sul Pra ninguém chorar Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola E a durinha preta Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola E é de madrugada Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola E a durinha preta Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola E a durinha preta Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola E a durinha preta E a durinha preta Eu tinha uma durinha que me fugiu da gaiola E a durinha preta E a durinha preta Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaiola Ai quanta coisa não se devia fazer Quanta vez a gente chora por deixar seu bem querer O meu caboclo foi-se embora do sertão Fez que nem as andorinhas vou buscar outro verão Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaiola Andorinha feita Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaiola Asa arrepiada Eu tinha um mandorinha que me pujou da gaiola Eu tinha um mandorinho que me fugiu da gaió E as arrepiadas Eu tinha um mandorinho que me fugiu da gaió E vai dormir seu rosto Eu tinha um mandorinho que me fugiu da gaió E é demais Quem é? Sou eu Quem é? Sou eu Quem é? Que lhe cobre de beijos Satisfaz seus desejos E que muito lhe quer Quem é? Que esforços não mede Quando você lhe pede Uma coisa qualquer Quem é? Quem é? Quem é? Que de você tem ciúmes? Quem é? Que lhe ouve os queixumes? Quem é que lhe cobre de beijos Satisfaz seus desejos E que o mundo lhe quer Quem é que de você tem ciúmes Quem é que lhe ouve os queixumes Quem é que lhe cobre de beijos Satisfaz seus desejos E que o mundo lhe quer Quem é que lhe cobre de beijos Quem é que lhe cobre de beijos Quem é que lhe cobre de beijos Nasceu Maria Quando a folia Perdi a noite Ganhava o dia Foi fantasia Seu enxoval Nasceu Maria No carnaval E não lhe chamaram assim como tantas Marias de santas Marias de flor Seria Maria Maria somente Maria semente De samba e de amor Não era noite Não era dia Não era dia Só madrugada Só fantasia Só morro e samba Viva Maria Quem sabe a sorte Lhe sorriria E um dia viria De porte estandarte Sambando com arte Puxando cordões E em plena folia E em plena folia De certo estaria Nos olhos e sonhos De mil foliões Morreu Maria Quando a folia Quando a folia Na quarta-feira Também morria E foi de cinzas Seu enxoval Viveu apenas Um carnaval Que fosse chamada Então como tantas Marias de santas Marias de flor Em vez de Maria Maria Somente Maria semente De samba e de dor Não era noite Não era dia Somente restos De fantasia Somente cinzas Pobre Maria Jamais a vida Lhe sorriria E nunca viria De porte estandarte Sambando com arte Puxando cordões E não estaria Em plena folia Nos olhos e sonhos De seus foliões E não estaria Em plena folia Nos olhos e sonhos De seus foliões Em plena folia Em plena folia E não estaria Em plena folia 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 E não estaria